Mais uma história inspiradora no nosso quadro Fazendo a Diferença. Mais um Fazendo a Diferença. Eu já estou aqui muito bem acomodada, perto de uma pessoa que vocês já conhecem muito bem, que a gente já mostrou ele em um programa diversas vezes, nosso querido amigo do rap, a gente pode dizer assim, né, Robertinho? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Bem-vindo mais uma vez no SBT e você, viu? Obrigado pelo espaço. A gente está numa casa, que não é a sua, no caso de um amigo seu, é um lugar especial de pessoas especiais, né? Porque a gente sempre fala que nesse quadro, a gente mostra o quanto que as pessoas conseguem fazer a diferença na vida de outras pessoas. E antes de eu conversar com o Mário, né, que é o personagem principal aqui dessa história, eu queria que você o apresentasse pra gente. Como é que você conheceu o Mário? Por que ele faz a diferença na vida de alguém? Certo. Seguinte, é... Eu aprendi na vida, que quando a gente encontra o sentido da nossa vida, a gente tem que colocar a nossa vida a serviço. E pensa num cara que a vida dele está a serviço. Você também faz isso, né? Isso, exatamente. E aí você conheceu ele, você acha que isso uniu aí a amizade dos dois? Muito, muito mesmo. Então eu já tinha minhas músicas escritas, né, meu rap, e ele fazia as músicas deles. No violão, no MTB, no pop rock, no louvor. Escrevia as letras. É, ele tem várias letras. Pensa num compositor assim, top. De verdade. E o filho dele, Danilo, né, e o Mário Júnior, falou assim, meu pai faz umas músicas também doidas lá em casa, lá. Um dia você tem que apresentar seus raps pra ele. E aí, no dia que eu conheci ele no projeto Bem-vindo ao Parque, que ele desenvolvia aqui no bairro, ele começou a mostrar essa música. Oi, tudo bem? Vou te mostrar uma música minha. A hora que ele começou a mostrar a música, casou certinho com o rap que eu tinha escrito. Você estava brincando. Do Testemunho da Minha Vida. A música estava pronta. Ué, aqui, arrepiei. Nada é por acaso, né, Matinho? Nada é por acaso. Ele escreveu sem me conhecer, eu escrevi sem conhecer ele, mas na hora que a gente se uniu, a música estava pronta. E nisso nasceu uma amizade e uma missão, né, que a gente tem um ministério, uma banda, chamada Identidade e Nação. E nessa convivência, nessa amizade, eu fui vendo o quão ele faz a diferença na vida das pessoas, né? Então vamos apresentar esse grande personagem, né? Tem muito mais coisa que ele vai apresentar pra vocês. Obrigada até agora, Robertinho. Eu que agradeço. Mário, você já foi muito bem apresentado pelo Robertinho. Não preciso apresentar de novo, né? Tudo bem? Obrigada por receber nossa equipe, viu? Eu que agradeço a vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. É o Parque da Cidadania. A gente deu... Fazemos uma introdução aqui antes de começar a matéria, né? E dissemos o quanto que é importante a gente ter um olhar um pouco mais diferente, de perceber onde nós podemos ser úteis na vida de alguém. Fala aí como tudo começou. Como é que você tem essa fama, entre aspas, de ajudar o próximo? Como que você começou? É um projeto? É sozinho? É com a família? Com amigos? É, tudo começou, na verdade, em Andeara, onde eu vivi com a minha família e tal. E aos 18 anos, eu iniciei um trabalho no CRAS, num bairro, numa coab. Tinha uns meninos também que eram igual o Robertinho, de rap, né? Só que eu não conhecia muito essa questão do rap. E junto com o rap, as famílias desses meninos, muitos deles também eram pessoas que eram coletores de lixo reciclado. E eu conheci uma pessoa, a Márcia, assistente social, gosto muito de falar sobre isso. E a parte, ela foi minha inspiradora. Porque ela falou assim, ela veio de fora. E ela falou, eu já vi que tenho problemas. E dentro desses problemas sociais, eu comecei a me identificar e eu comecei a perceber a cidade, até pelo fato que eu também não percebia. Entendi. Então eu comecei a identificar e fiz uma visita no lixo. E aí descobri que tinha uma família que morava no lixo de Andeara. E a partir dessa ideia, nós desenvolvemos um projeto chamado, que foi uma referência que na Caritas existe o luxo do lixo. Nós torcemos pra Andeara, do lixo à cidadania. Entendi. Ou seja, você consegue fazer o máximo que você pode pra trazer novamente, resgatar essas pessoas e trazer um pouquinho mais de dignidade, vamos dizer, pra vida delas. É isso? Exatamente. E como é que você tem força pra fazer isso? Como que você, sabe, porque às vezes a gente vê, né, mas a gente não sabe por onde começar, o que fazer. Como é que você tem a ideia e sabe agir no momento certo pra ajudar essas pessoas? Porque isso agora não teve mais fim, né? Começou lá com 18 anos, hoje você já tá com 28, né? E você já... Que dócil. Continua, é isso? Sim, continuo, depois voltando, vindo pra... Vem cá, Juninho, Juninho, tá falando, vem cá, Juninho. Eu iniciei aqui o trabalho no cidadania a partir de 2003, como o Roberto mencionou, como educador social. Só que como educador é meu trabalho, mas eu comecei a verificar que apenas o trabalho eu não dava conta. E eu comecei a perceber que andando pelo bairro, que eu morava no Santo Antônio, que tinha algo mais a ser feito. Então eu comecei também a visitar essas famílias e verificar junto com amigos o que a gente poderia fazer algo diferente, sabe? E coisas simples que qualquer pessoa poderia fazer. Dá um exemplo, que tipo de coisa simples? Que às vezes pra você é simples, mas pra quem tá te olhando não é. Por exemplo, verificar se ele tinha almoçado no domingo. Tá. E aí eu comecei a verificar que andando de bicicleta pelo Santo Antônio tinha crianças que não estavam almoçando. E aí, junto com alguns amigos, a gente começou a desenvolver então espaços pra que essas crianças pudessem ter uma alimentação um pouco mais digna. E aonde que a música entrou em tudo isso, hein? Que eu tô vendo o violão aqui do lado, que é essa paixão. Então, a música, ela entrou aos 20 anos, também dentro da igreja, que eu comecei a me despertar pra esse olhar. Mas aqui ela ficou forte, aqui mesmo. Aqui pra mim, a gente fala que é uma terra fértil. A região norte, cidadania, é uma terra fértil. Que foi em 2006, quando eu conheci o Robertinho. E aí eu comecei, assim, rascunhar. Poesia, na verdade, né? Eu não sou um músico exímio, eu aprendi sozinho e tal. E em 2006 a gente fez... Minha primeira música foi o Seguindo o Caminho, né? Que eu fiz com o Robertinho, que eu escrevi um pouco dessa situação, desses meninos aqui. Mário, quero te falar os nossos parabéns, de toda a nossa equipe. Obrigada por ter recebido a gente aqui, tá? Eu sei que você tem uma super amizade com o Robertinho, que ele tá ali, escondido ali atrás das câmeras, já falou com a gente. E eu gostaria de pedir pra você encerrar essa nossa matéria com uma bela canção, pode ser? Pode, a gente pode já cantar uma música. Nossa, menino! Até o próximo Fazendo a Diferença. Olha vago, perdido em pensamento Ai, caramba! O que é que você vê aí, menino? O que tem aí? Reparte comigo Me diz o que é tão estranho neste mundo Ah, menino Menino, sonha com dias melhores Menos sofrimentos ao redor Pensar no futuro todo dia E querer sempre o melhor Menina, sonha com dias melhores É muito difícil Eu me emocionei Não, eu acho muito bem Desculpa Deus te abençoe Amém Estão te dando salvo de mim aqui, viu, Mário? Que eu chorei, que eu te abracei Mas não tem como, né? Um trabalho lindo desse, viu? E além de tudo isso que você viu aí Desse trabalho de doação pro próximo que o Mário faz Ele também escreveu um livro chamado Beatriz, a menina e os mistérios dessa vida Então, por favor, siga nas redes sociais Pra mais informações O Insta dele é Arroba Mario Identidade Inclusive, se você quiser ajudar aí O Mário colocar esse livro aí Nas prateleiras pra gente, tá bom? Mário, muito obrigada Um beijo pra você, tá?